Que o Senhor Jesus lhe conceda um dia de alegria e de paz. Beleza física não é tudo. Como joia de ouro e focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Provérbios 11 e 22. Fernanda Caroline Chaves Pinho, 25 anos, loura, bonita, sensual, modelo, encantadora. Mais conhecida como a Barbie do tráfico. Encantava as pessoas com a sua beleza aparente, mas era traficante de drogas. Pertencia ao Comando Vermelho. Foi barbaramente executada com quatro tiros em Manaus, no dia 23 de setembro de 2019. Triste fim de uma jovem, de encantadora beleza física, mas de um caráter medonho. Bonita, mas sem juízo. O sábio Salomão compara a mulher bonita, mas indiscreta, a uma joia no focinho de um porco. O porco é um animal que gosta de estar na lama. Seu focinho revira sujeira e podridão. Assim é a mulher que tem o corpo bonito, mas uma língua suja e solta. Tem uma aparência atraente, mas sem caráter. Tem um corpo escultural, mas um coração emporcalhado. Bonita por fora, horrorosa por dentro. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. A pessoa verdadeiramente elegante não é notada pelo que ostenta, mas pelo que é. Não são os dotes físicos que devem chamar a atenção, mas os dons espirituais vistos em nós. A beleza natural se perde com a artificialidade. Muito batom, muita bolsa, muita joia, muita algazarra, muita ostentação, muita vaidade, muito penduricalho. Acabam tornando a mulher ridícula e patética. Exatamente como um porco com joias de ouro no focinho. A elegância é discreta. A verdadeira beleza se impõe naturalmente. Os excessos roubam a cena e têm efeito contrário. Em vez de iluminar a beleza do rosto, revelam a feiura da alma. Não é pecado se cuidar, melhorar a aparência, se apresentar bem, usar joias e enfeites. Mas tudo com limites, decência e temor. Beleza física não é tudo, não é o mais importante. O apóstolo Pedro diz que a maior beleza da mulher está no seu interior, não nos adornos exteriores. Que você seja bonita por fora, mas linda e maravilhosa por dentro. Amém? Vamos orar que a beleza de Cristo se veja em nós, Senhor, naturalmente. Que o que somos por dentro seja mais bonito do que aquilo que aparentamos por fora. Que o fruto do Espírito, Senhor, torne a nossa vida bela para a tua honra e glória. Abençoa, Pai, todas as pessoas que nos acompanham nessa reflexão. Supre suas necessidades. Guarda-os e proteja-os. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, por favor, compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.